Música Lá na África é o seu país do Nelson Mandela Um instrumento original chamado Pufuzela Um instrumento original D mother Amada África é um Difícil combater Contra a faga musical Nós iremos responder Usado não se fica assim Só por som do Fugizão Vamos fazer o que você quer Para o que você quer Você quer o Fugizão Você quer o Fugizão? Você quer o Fugizão? Você quer o Fugizão? Fugizão! 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 Os mortos à baseira Vamos todos apoiar O varo ou a sorte Até ao hemisfério sul Vai ser tanta barqueira Tem que haver o Fugizão O que você quer o Fugizão? O que você quer o Fugizão? É o Fugizão pra cá É o Fugizão pra lá É só jogar o Fugizão Como não, vamos lá Tem umas bombas e guitarras Megafones com salinas Assubios e apitos Recorregos e buzinas Estilunia ao esquerdo É na perna das gazelas Pois é que só vai ser humano Vão nem lá pois portugelas Se instante Lembrica Caçam Boca Sudest Efendi á! Portugal no ataque Parece que as vac bloodhámonas estão atletas Interfeit, porque a equipa do começo Está impanétal VAMOS NA PORTUDÃO! É bufuzela pra cá É bufuzela pra lá Já só não toca a bufuzela Quem estiver quase calhar Com a porca, só lá dentro da janela Venham deles e venham elas O país inteiro A culpada de bufuzela É bufuzela pra cá É bufuzela pra lá É só tocar a bufuzela Vamos lá É bufuzela pra cá É bufuzela pra lá Já só não toca a bufuzela O país inteiro É bufuzela pra cá É bufuzela O país inteiro É bufuzela pra cá O país inteiro A CIDADE NO BRASIL